O Ministro da Economia afirma que as novas gerações estão cada vez mais preparadas para criar empresas inovadoras e de sucesso. O atual Governo tem apostado em programas de apoio a startups e esta sexta-feira, na Universidade do Minho para o Encerramento da Empower Minho, Manuel Caldeira Cabral incentivou os jovens estudantes da Academia Minhota a dedicarem-se a novos e inovadores projetos. Estas empresas, quando têm sucesso e crescem, são muitas vezes empresas que criam não só muito emprego, mas que criam emprego qualificado, emprego de qualidade, emprego com inovação, emprego que requer criatividade, que é o tipo de emprego que eu penso que também mais motiva aos jovens que hoje saem da Universidade. Já em Portugal, vários exemplos de empresas que começaram como startups e hoje são grandes empresas. Temos aqui em Braga a Primavera, que começou como uma empresa pequena de software e que se transformou numa grande empresa já com muita expressão internacional, mas temos a Critical, temos a Farfetch também aqui perto em Guimarães, que este ano, num só ano, está a empregar quase mil pessoas novas. A iniciativa, promovida pela Young Minho Enterprise, em parceria com mais de 10 núcleos de estudantes da Academia, contou com a presença de personalidades de áreas distintas ao longo de três dias de palestras e debates. O último dia foi dedicado ao lado político, com a presença de dois eurodeputados portugueses convidados a falar da intervenção do Estado na banca. Um assunto sensível e atual, com pontos de vista, objetivos de José Manuel Fernandes e Nuno Melo. O que eu defendo é uma supervisão nacional e europeia capaz, que é uma coisa que infelizmente há muitos anos não vemos tendo, e uma correção de vícios antigos, que desde a comissão de inquérito ao BPN já poderiam ter acontecido, mas infelizmente não. Quer da fiscalização junto dos bancos, quer inclusive da capacidade e da independência dos auditores, evitando conflitos de interesse que são manifestos, mas com os quais ninguém se importa e que acabam depois com os esforços de recapitalização, que são muito por nós para os contribuintes. No caso é para mim profundamente chocante assistir a auditorias que estão em lados contrapostos a prestar os seus serviços, sendo remunerados por isso. O Estado devia regular o setor bancário, devia estar na supervisão. Não deveria ser chamado para salvar a banca, porque isso significa que sejam sempre os contribuintes a colocarem os seus impostos para esse objetivo. E um modelo que está em construção, se tivesse concluído, teria evitado estes problemas, porque a união bancária ainda não está concluída e faltam-lhe pilares importantes como um fundo de resolução e também como um fundo para a segurança de todos os depósitos. Isso é importantíssimo. A iniciativa Empower Minho prolongou-se por três dias no Campos de Gualtar, focando assuntos políticos, económicos, mas abrangendo ainda áreas como contabilidade, biomédica, informática ou psicologia. A iniciativa Empower Minho